Uma clínica de reabilitação para dependentes químicos foi interditada, sabe por quê? Alguns vídeos revelaram, olha as imagens aí que são fortes, supostos casos de maus tratos. Em uma das denúncias, só para você ter noção, é de que um jovem, ele tratado ali, ele era torturado com choque elétrico. O caso ocorreu em Lusiânia, na região do entorno do Distrito Federal, e a gente mostra para você. Põe na tela. Essas imagens foram registradas dentro de uma clínica de reabilitação localizada em Lusiânia, Goiás. É o que afirmam parentes de pacientes e ex-pacientes. Neste vídeo, um dos pacientes aparece deitado em uma cama com as mãos e também com as pernas amarradas. Em outro vídeo, um suposto funcionário da clínica joga um dos pacientes na piscina durante a madrugada. Este homem de 25 anos é ex-paciente da clínica. Com deficiência cognitiva, ele afirma que sofreu choques e foi agredido. Eles me deram muito choque. Eles pegavam o fio e botavam na tomada e me davam choque. Além dos choques, eles te batiam também? Eles me batiam de mangueira. A mãe desse jovem de apenas 25 anos de idade, ela está aqui do meu lado, a dona Vilma, e ela vai falar um pouco mais sobre tudo o que aconteceu com o filho dela dentro dessa clínica localizada em Lusiânia. O meu filho estava todo queimado a barriga dele, fizeram uma mesa de xadrez na barriga dele, né? Então, eu entrei em desespero, chorei e aí depois me acalmei e fui correndo para lá, para a clínica. Quando chegou lá, ele pegou algumas documentações do funcionário dele e me apresentou e falou assim, isso aqui não foi eu que fiz maltratar o seu filho e aqui estão os dados do funcionário. E aí você vai na delegacia e faz a ocorrência. Vilma afirma também que pagou 900 reais por mês durante os cinco meses de internação do filho. A mulher relata o que ouviu sobre a clínica. Tem muita gente pensando que seus familiares estão lá sendo tratados, mas estão sendo massacrados. E talvez nem saia de lá com vida, entendeu? Eu dei sorte, graças a Deus, porque mesmo o meu filho machucado, ferido, eu consegui tirar ele com vida de lá de dentro. A Record TV também ouviu outro ex-paciente. Neste áudio, ele conta sobre o que presenciou na clínica. Eu fiquei por volta de quatro meses na clínica. Eu presenciei com os meus olhos muitas coisas ruins, né? Presenciei muita tortura lá dentro, né? O fato deles jogarem os pacientes na piscina, né? Durante a madrugada, pelados. Eles colocavam o paciente pelado e lá era uma área rural, perto de córregos, ou seja, uma região muito fria. Um ato de crueldade muito grande, fora os tratamentos, aquela arma de choque, taser, né? Uma situação total de horror, uma situação de descaso, de desumanidade total. Ele também revela que pacientes mais rebeldes eram levados por funcionários a um local chamado por ele de Laranja. Uma clínica laranja, né? Que quando o paciente dava muito trabalho, eles desciam com os pacientes pra lá, né? Batia nos pacientes, né? Torturavam eles e subia pra lá pra dizer que não aconteceu lá. Familiares de pacientes e ex-pacientes relatam que para esconder as torturas, os funcionários sempre mandavam vídeos mostrando que tudo funcionava corretamente no local. Top demais, rapaz. Procuramos o representante da clínica restituindo vidas, que afirmou que as imagens não foram registradas no local e sim em outra clínica. Lá não tem agressão, lá não tem maus tratos, tá? Nessa unidade restituindo vidas aí, é sempre procurado o melhor. Não é justo o que jogaram pra cima dessa unidade aí, coisas de outra unidade. Quem foi feito lá nessa unidade no Horizonte tem que arcar com isso. Segundo a Secretaria de Saúde de Goiás, na última terça-feira, uma fiscalização foi feita na clínica de reabilitação e o local foi interditado. O estabelecimento era irregular, não possuía condições higiênicas sanitárias e os residentes que ali se encontravam, estavam sofrendo algum nível de maus tratos e insuficiência de recursos. A Polícia Civil de Goiás investiga o caso. Enquanto isso, Vilma espera que os responsáveis paguem pelo que fizeram. Quem fez isso com o meu filho, não fez só com o meu filho, fez com outras pessoas. Eu espero que mães, familiares, tenham coragem de vir buscar a justiça, sabe? Pra que outras pessoas não venham sofrer mais e que essas pessoas para, alguém precisa parar elas. Alguém precisa, porque não foi feito só com o meu filho. E se ninguém, se a justiça não vier a ser feita, eles vão abrir outra clínica em outro local e vai causar mais vítima. Vai causar mais mortes, vai causar mais dor e sofrimento em pessoas que estão lá dentro, que estão sofrendo, não sabem nem porquê. Porque o meu filho sofreu, não sabe nem porquê que ele sofreu.